E aí, panzers, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, respondendo uma pergunta que sempre me perguntam. Bom, pan, como eu sei se eu soltei o meu pedido, o meu desejo? É muito simples, é muito fácil. Eu vou falar para vocês aqui rapidinho, sem enrolação com esse canal aqui, querida. É para você aprender. Então, vamos lá. Como eu sei se eu soltei? Muito simples. Primeira coisa que você tem que saber. Está tendo ansiedade ou está tendo ansiedade? Não. Soltei. Você está tendo ansiedade? Ai, quanto que vai vir? Como que vai ser? Já veio, não veio? Será que eu fiz certo? Será que eu soltei? Se você já está pensando, será que eu soltei? É porque não soltou. Outro ponto que você tem que saber também. Ah, o meu desejo não veio da forma que eu quero, que eu queria. Também não soltou. Se não veio da forma que você queria, é sinal que você estava apegado. Apegou, causou efeitos? Não. Causou, ao mesmo tempo, a ansiedade, que é a pressão para que o universo faça aquilo que você quer? Também não veio perfeitamente da forma que você quer. Nem veio o meu desejo? Ai, que você não soltou mesmo. Ai, você pode dizer que você não veio o que você quer num tempo razoável de parâmetros para as coisas? Não veio, gente. Você não soltou. Nossa, veio muito melhor do que eu esperava. Soltou. Porque quando você solta, a gente vem... É o universo que decide. É só a centelha divina que vai decidir o processo. Então, veio muito melhor do que você esperava. É um boom, é um milagre. É aquela coisa incrível que acontece. Você fala assim, gente, que milagre que aconteceu na minha vida? Então, se você sabe que soltou... Se você ainda não sabe o que é o soltar, a verdade sobre ele, que tem muita mentira no YouTube, na internet, sobre esse assunto, está aqui para que você assista e aprenda o que é realmente, definitivamente, o soltar. E é isso. Assista as lives que tem conteúdo. Então, é uma coisa bem dinâmica. A gente conversa sobre vários assuntos, desconstruindo a lei da atração comigo, desmistificando. Então, é isso, amores. Um beijo. E até o próximo.